O Bande Cidade está de volta, obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Olha, a Polícia Militar Ambiental de Rio Preto é referência no trabalho de fiscalização de atividade madeireira. Por isso, um curso profissionalizante está sendo oferecido aos batalhões de outros estados. O estado de São Paulo é considerado a principal rota de escoamento da madeira desmatada da Amazônia Legal. Por isso, tem intensificado a fiscalização. De janeiro de 2020 a dezembro de 2022, 989 caminhões de madeira foram fiscalizados nas regiões noroeste e norte. Afim de profissionalizar policiais ambientais de todo o país, o Batalhão de São José do Rio Preto, que tem destaque nesse tipo de ocorrência, está oferecendo um curso de capacitação. Nós temos um curso de especialização profissional em fiscalização madeireira, que é do Comando de Policiamento Ambiental do estado de São Paulo, e ele é desenvolvido aqui em São José do Rio Preto, no quarto do Batalhão. Ele é oferecido a todos os policiais ambientais do país todo, e também aquelas pessoas envolvidas com a parte de gestão ambiental. Nesse curso específico, nós temos 27 alunos, um policial ambiental do estado do Paraná e dois técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do estado de São Paulo. Na prática, os policiais aprendem todos os processos que devem ser feitos durante uma abordagem. Esses alunos passam por uma semana de instrução, então muita atividade teórica para entender a legislação, o funcionamento do sistema de controle nativo, e o que estamos fazendo hoje aqui que é a parte prática, que é fazer a fiscalização de um pátio madeireiro, e também simulando a fiscalização de um transporte de madeira. A gente sabe que 30% da madeira que vem da Amazônia Legal adentra o estado de São Paulo, por isso que a gente tem essa função importante de fiscalização para coibir que madeira ilegal adentra o nosso estado. Sempre que há irregularidades, a madeira é apreendida e doada. Além dessa contribuição com a Amazônia Legal, para contribuir com esse desmatamento e o fluxo ilegal de madeira, essa madeira que é apreendida ilegalmente sem documento, ela acaba atendendo instituições assistenciais da nossa região. Diariamente, dezenas de caminhões carregados de madeira nativa oriunda da Amazônia passam pela Malha Viária Paulista para abastecer a indústria da madeira. Sem a documentação correta, isso gera prejuízos sociais, ambientais e econômicos. Por isso, a importância desse curso para reforçar a fiscalização não só em São Paulo, mas em todos os estados brasileiros. O cabo Paulo Augusto, da Polícia Ambiental do Paraná, foi um dos escolhidos para participar do curso. O estado dele também é um dos principais destinos da madeira da Amazônia. Quando abriu o curso, foi disponibilizada uma vaga para a Polícia Ambiental do estado do Paraná. Aí eu fui voluntário a vir, aí fui indicado pelo meu comandante lá do Paraná, que o Batalhão FIC Curitiba indicou, eu vim fazer esse curso para adquirir conhecimento junto com o pessoal que é especialista nisso aí. Obrigado.